...conferrando a gente, tornando o maior preso, e a gente aqui feito um bando de, de, de impotente, é isso? Menos, menos, Lucas, menos. Eu não sei você, mas eu aqui continuo ativo e operante. Ô, Sérgio, tô falando sério, tem que ir lá, a hoje, aqui, agora. Tudo bem, meu irmão, eu tô nessa. E aí, fala aí, pavãozinho. Demorou, eu tô dentro. É, meninos, por favor, me ouçam, me ouçam. Nós não podemos fazer nenhuma reunião sem o Tony aqui. Nós temos que esperar. Brousão, eu não tô podendo, eu tô em cima das tamacas, morô? Por favor, você podia me dizer, que língua esse cidadão está falando? Eu posso ser pavãozinho, mas eu não sou menos. Eu sou zinho, mas eu sou macho. Bora pro cafofo desse guri dar uma incerta. Opa, pavãozinho, olha que não é mais ideia, hein? Sérgio, melhor se obedecer ao Tony. O Tony demonstrou ser um grande capo, tem coração, mas em alguns momentos ele quer manter a tradição. Ordem é ordem. Tudo bem, Iago? O Tony é que manda. Mas a reunião ainda vai demorar um pouco pra começar, entendeu? Enquanto isso, eu tô com uma vontade de dar umas voltas por aí, tomar umas biritas. Pô, eu tô cheio de meia aí, meu compadre, olha aí. É, dá pra tomar um pouco, federal, né, ô? Vocês não tão entendendo. Eu quero ir beber num bar. Num bar de verdade, entendeu? Pra dar uns tirinhos. Que velho, alô, pensa rápido aí, rapaz. Boa noite, meu irmão, me dá uma birita. Boa noite, senhor. Dois whisks, dois whisks. É, tem cerveja aí? Gelada? Gelada. Vou lhe dizer uma coisa, se a cerveja não tiver gelada, tu vai tomar um banho de cerveja morna, ok? Ah, vamos ver. Tá comentei o chope ou não? Então, deu sorte, hein? Deu sorte, hein? Vai encarar? Só porque a gata ficou louca pelo gostoso aqui, eu sozinho, mas sou muito macho. Sou macho pra dedéu, carinho. Vai embora, por quê? É por isso que eu não gosto de esbarcar, né, viu? Tudo boiola, tudo boiola. Tudo boiola. Vai jogar ping-pong, boiola. Vai, rapaz, bora. Vem, rapaz, bora. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, bora, vai. Bora, bora. Valeu. Pau, 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 pau. Não sai da pinha, pão, bora. Aí, vai. Não, não sai. Vambora, rapaz, vambora. E aí, vai servir ou não vai servir? Peguei. Tem um escoteiro aí. Tá olhando pra o quê? Tá olhando o quê, escoteiro, hein? É, os dois aí. Os dois. Vem cá, vem aqui, vem. Vamos, vamos ver. Vamos de calça, tudo. Bora, rapaz, 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 rapaz. Tá só pra nós o bar agora. É, agora é nós. É só nós. É só nós. Vai demorar pra botar outra cerveja aí ou não? Vamos lá. Não faz nada. Nada. Fica firme aí. Deixa que eu vou dar uma olhada. Cadê o Wagner? Hoje ele não tá no plantão. Deixa eu ver as câmeras do bar. Eu conheço esses caras. Conheço filhos da mãe. Filhos da mãe. Aí, gente, mais ou menos assim, ó. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. E tum, tum, tum. E abriu. E pega a dama e... Foi. Então vamos lá, todo mundo agora. Vai, bota o som lá. Vem cá comigo, vem. Tô me arrasando, hein, Luiz? Ai, tô me sentindo uma pluma, hein? Nossa, pão bem. Imagina, Wagner. Você também não faz feio, viu? O que você acha? Tô me sentindo uma olhada firmeza. Espera, cara. Ok. Com licença. Se eu me permiti continuar... Ô, Paulo, peraí, Orlando. Você não é professor? O professor tem que ensinar quem não sabe dançar. A Lourdes já tá legal, tá, sabe? Eita, vamos fazer a prova final agora. Vem cá, vem cá, Lourdes. Oi, dona Lourdes. Dona Lourdes, dá licença. A Nina, a Nina, ela apareceu por aí? Não, a Nina, não, não. Não? Ela não tá na casa dela, Pedro? Não, eu acho que não. É que dizer, ela não aparece lá, ela não volta lá desde que... A gente tá dando um tempo na casa da minha mãe, entendeu? Aconteceu alguma coisa com o bebê? Não. Não, quer dizer, tomara que não, né, Orlando? Olha, gente, eu... Se a Nina aparece por aqui, dona Lourdes, você fala que eu tô procurando por ela, tá? Vamos, vai, já. Pode ir. Gente... Fala a verdade, eu perdi até a vontade de dançar. Fala a verdade. Fala a verdade, eu perdi até a vontade de dançar. Fala a verdade, eu perdi até a vontade de dançar. Fala a verdade, eu perdi até a vontade de dançar. Fala a verdade, eu perdi até a vontade de dançar. Fala a verdade, eu perdi até a vontade de dançar. Fala a verdade, eu perdi até a vontade de dançar. Fala a verdade, eu perdi até a vontade de dançar.